A CIDADE NO BRASIL 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 Que hoje agora eu comprova-te Eu preciso esperar Onde o homem vive o meu Eu quero, eu quero ver Como é que o sol quer de fazer Eu preciso de pagar E eu não preciso de ser igual Encontrar um sorrindo Já não dá mais pra viver Os sentimentos me sentem Eu preciso descobrir A ilhação de estados de mim Para o seu amanhecer E a brindar o presente Eu preciso de mim Mas de conta que ainda é sério Onde o pai ficar na ponta da missão Mas de conta que ainda é sério Eu preciso de deixar a palavra E a palavra pode começar Mas de conta que ainda é sério Tudo vai ficar Onde o pai ficar na ponta da missão Mas de conta que ainda é sério Eu preciso de deixar a palavra Fiz a outra consequência A minha cara me referência E a nossa hora Onde o presente A ideia gritada De você Tantas vezes Segura E que fala A minha cara Que o seu amanhecer Já nos vejo e seguindo o escala que eu sou pra lá E eu ia lá e voltando a minha nota Ah, porque tudo é tão triste Ah, para a presença, esse desejo Para que siga me sobe E se me dá sensação A ansia se peça, enquanto ela passa Um mundo que já lhe se age de graça E fica mais tempo por causa do amor E eu ia lá e voltando a minha nota Ah, porque de você me passa em mim Não quero mais resenhar com o fogo de você Dois de mim E eu ia lá e voltando a minha nota E eu ia lá e voltando a minha nota E eu ia lá e voltando a minha nota